Nossa, eu tô com o coração assim repleto de palavras Mas ainda não encontrei a minha poesia Ah, coitadinho Vamos procurar nesse pacote amarelo Amarelo tem na sua poesia? Amarelo? Sem sombra de dúvida Gandalf, não tô enxergando na dica aqui, Gandalf Nem deu Hoje eu vou ao baile dançar com o ribolho Vou colocar meu vestido com três babás O primeiro com muitas flores de cana da sua Nicota farofia pro baile Pro baile das farofas faz Nicota farofia pro baile Pro baile das farofas Mas perdeu os óculos Ah, perdi meus óculos! Nossa, eu não enxergo nada! Como é que eu vou fazer pra ir ao baile? Não enxergava nada Botou uma blusa torta A saia pelo avesso O colar no braço E o brinco no dedão gordão do pé Ai, que horror! Nicota farofia pro baile Pro baile, pro baile, pro baile Pro baile, pro baile das farofas Faz, Nicota farofia pro baile Pro baile, pro baile, pro baile das farofas A meia na mão O sapato na cabeça Acabou lá na festa De São João Que caipira gozada Viva Nicota farofia pro baile Pro baile, pro baile, pro baile das farofas Nicota farofia pro baile, pro baile, pro baile Pro baile, pro baile das farofas Não enxergava nada Botou a blusa torta A saia pelo avesso O colar no braço E o brinco no dedão gordão do pé Ai, que horror! Nicota farofia pro baile Pro baile, pro baile Nicota farofia pro baile Pro baile, pro baile das farofas A meia na mão O sapato na cabeça Acabou lá na festa De São João Que caipira gozada Viva Nicota farofa Viva Nicota farofa Viva Nicota farofa